Mas o que é isso? Como pode desfazer o negócio se o dinheiro está aqui? Pois é, moço, mas o gado que eu tinha te prometido eu já vendi. Acabaram de levar. Ah, isso não. O senhor não pode vir agora com isso. Me deu sua palavra. Eu sei, Sr. José Miguel, mas o cliente me ofereceu o dobro do senhor. E tem que entender que eu não pude negar. Escuta, quem o senhor pensa... Calma, José Miguel, calma! Como quer que eu me acalme, Sabino? Esse homem fez um trato comigo. E aí? Agora ele dá pra trás assim do nada, mas isso não pode. Olha, se quiser posso oferecer essas cabeças aqui. O problema é que ainda são os bezerros e... Vai ter que esperar alguns anos até que... As fêmeas fiquem prenhas. Isso é brincadeira, não me interessam suas sobras. Pra quem vendeu esse gado? Fala, Sr. Sancho. De todo jeito nós vamos saber mesmo. Pelo menos tenha a decência de dizer quem foi que comprou. Fala quem foi que comprou! Também não tenho por que esconder. Foi Valentina Vilaça. A dona da Os Caracóis. O tal José Miguel vai ficar muito bravo quando souber que a senhora acedentou o patroa. Por mim? Que exploda. Mas sabe de uma coisa, patroa? Eu acho que devíamos ter prevenido o vendedor pra não dizer que foi a senhora que comprou o gado. Ao contrário. Eu quero que o José Miguel saiba que fui eu. Mas então a senhora vai se preparando, patroa. Porque eu aposto que esse desgraçado vem aqui reclamar. Que venha. Onde está a Valentina? Preciso falar com ela. E não me diz que ela não está. Eu te conheço. Cadê ela? Não, eu juro pela minha mãezinha querida que a patroa não está. Valentina! Não saio daqui sem falar com você. Mas é que se a dona Valentina te pega aqui, ela corta o meu pescoço, seu moço. Anda, me deixa falar com ela e já. Ai, não. Não, senhor. Sai daí, Valentina. Que isso? O que foi, Maria da Luz? Valentina! É que o seu José Miguel está procurando a sua sobrinha. E eu já disse que ela não está. Mas ele não me ouve. José Miguel? Por favor, diga a Valentina pra não se esconder. E ter a coragem de mostrar a cara. O dinheiro do pessoal já está pronto? Já sim, já está com o gerente. Deixem tudo pronto. Vou fazer uma inspeção. Tudo bem. Com licença, que eu tenho que falar com a Valentina. Valentina! Valentina! Valentina não está, José Miguel. É verdade. Pois muito bem. Então me digam onde eu posso encontrá-la. Olha, ela deve estar com o Rodrigo nas plantações. Ou nem para a cotadora. Tá bom, eu vou procurá-la. Oi, José Miguel. Que milagre de você por aqui. Nossa! Que mosca picou ele? Não foi uma mosca, não. Foi uma víbora. Maria da Luz! Ai, ai, perdão. Desculpa. Eita, eita. Mamãe? O que deu no José Miguel? Nós não sabemos, filha. Mas acho que teve algum problema com sua prima, porque chegou feito louco perguntando por ela. Eu vou ver se eu descubro do que se trata. Você não vai a lugar algum. Isso não é assunto seu. Por que essa agressividade? Por favor, assine aqui no seu nome. Obrigado. Patroa, vai para a sala do gerente e pode deixar que nós vamos dar cabo desse cara. Não, Filadelfo. Eu não tenho por que me esconder. Preciso falar com você. Boa tarde, senhor José Miguel. Eu disse que preciso falar com você. Olha só. Então você veio à minha empresa para mostrar os seus bons modos? Por que saiu na minha frente e comprou as vagas que eu já tinha selecionado? Você não precisa desse gado. Por que o tirou de mim? Para lhe mostrar que posso mais do que você. E que minhas ameaças não ficam só em palavras. O que é isso, Valentina? Por que me odeia tanto assim? Que mal eu fiz a você. Por que me trato assim? Foi por que eu abejei a força? Ou por que me neguei a vender a fazenda para você? Se é pelo peixe, é só pedir que eu lhe dou o outro. Mas você... é um verdadeiro grosso. E sabe o que você é? É uma mulher arrogante e caprichosa. Me solta! Me solta! Me solta! Tá. Eu vou soltar quando você se desculpar comigo diante de todos. Mas nem morta! Nem morta! Nem morta! Nem morta! Eu estou esperando, Valentina. me solta! Me solta! Me solta! Tá me machucando! Me solta! Olha aqui! Todos vocês são os covardes! Não tiveram coragem de mover um só dedo para me defender! E isso que quem paga vocês para trabalhar aqui sou eu! Medrosos! Me desculpe, mas eu vou dizer... A senhora está acostumada a humilhar as pessoas. E alguém, algum dia, pode reagir do mesmo modo. Muita almeios! Só é usado! Tá certo! Tá certo! Então, José Miguel Já falou com ela? Falei E reclamou o negócio do gado? Tanto que até a obriguei a ficar de joelhos para me pedir perdão na frente de todos os seus atregados Eu não estava lá para ver isso Não, Sabino O que eu fiz não foi legal Tá, eu estava morrendo de raiva, mas isso não justifica o que fiz Olha, sinceramente, eu acho que é o melhor modo de botar nos eixos gente como essa tal Valentina Não, claro que não É uma mulher e merece meu respeito Sou um verdadeiro estúpido Que do? Que do? Que do? Que do? Que do? Eu juro Que vai me pagar muito caro, José Miguel Teu amor, eu sou uma dona